Não basta conhecer suas promessas, profecias Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias Tem que rasgar as aparências, se despir do velho erro E deixar as coisas velhas no altar de Deus Tem que se nascer da água, pra lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado É ficar feito criança, que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada, pelo olhar do Pai Nascer de novo é, deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar o velho erro Diante do altar, e receber um novo coração Não basta conhecer suas promessas, profecias Também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias Tem que rasgar as aparências, se despir do velho erro E deixar as coisas velhas no altar de Deus Tem que se nascer da água, pra lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado É ficar feito criança, que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada, pelo olhar do Pai Nascer de novo é, deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar de ser Senhor de si Nascer de novo é, deixar de ser Senhor de si Apenas ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar o velho erro Diante do altar, e receber um novo coração E receber um novo coração Nascer de novo é, deixar de ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar de ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar de ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar de ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar de ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar de ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar de ser servo diante de Deus Nascer de novo é, deixar de ser servo diante de Deus